Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Crash Bandicoot 2, esse jogão de PS1, nossa senhora, estou aqui no terceiro mundo, fazendo a primeira fase, nesse episódio vou estar fazendo as 3 primeiras fases do terceiro mundo, e isso aqui é quase um trabalinho. Rapaz, intenso, intenso, opa, agora fazer teste de velocidade do Felipe de Longa, opa, foi, o importante é passar, o importante é passar, foi, glória a Deus, santificado seja. Ativei, ativei, opa, vamos lá, fazer o bônus nessa fase, é, levando em consideração a fase, não parece um bônus muito complicado, que essa fase é meio doideira. É, o bônus é bem tranquilo. Ah, essa aqui não tem tempo. Hum, se eu não tivesse morrido naquela parte. Tá. Filha da p... Ah, não é que eu fui tão burro assim não. Que isso? Ah, eu estava na cara do checkpoint. É, bora ficar mais tranquilo aqui, sem essa espanta carnívoro do inferno. Tuk, 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 tuk. É, ah, quebrou sim. Só que quebrou, tipo, bem depois que eu saí. Ô caralho. Foi, opa, malvado. Foi, uuuh. Aí, todas as caixas completas. Glória a Deus. Agora vamos para a segunda fase do terceiro mundo. Nem lembro que fase é essa. É, mas eu, praticamente, não lembro de nenhuma fase. Então... E olha que é um jogo que eu zerei algumas vezes, mas... Minha memória sobre ele é totalmente muscular. Olha, eu lembro desse maluco. Nossa Senhora do Céu. Jota. Cara, eu fiz a pior escolha possível de como quebrar aquela caixa. Agora sim. Agora entendi tudo. Cheguei até no checkpoint. De tanto que eu entendi as coisas. Ó. Habilidade pura, cara. Ele veio do barril do negócio. Vamos lá. Bônuszinho. Segundo bônus desse episódio. Quase toda fase tem bônus, né? Bônus. Ou toda fase tem bônus. Eu acho que é quase. Não sei dizer se são todas não. Não sei dizer se são todas não. Isso aqui é perigoso, hein? Eu tô comendo e ninguém faz isso em casa não. Ninguém faz isso em casa não. Mas não tem falado. Que você usa esse bichinho aí. Pra diminuir a quantidade de ventiladores. Eu gosto de destruir os três logo. Porque. Ainda com um. Existe uma chance alta até de te acertar. E eu não confio muito no meu reflex. Nem no meu tempo. Opa. Assim que é bom, hein? Ainda com ele. Aumentou mais ainda. Ah! E... Ah! Ué! Achei que ia contar o tempo aí. Ah, pelo menos tá tudo... Ah! Nossa Senhora! O negócio aqui na minha cara. Agora eu vou lá no final disso. Pelo menos tá tudo morto, né? Certo esses Carregadores de Samsung É, essa é a parte final Ô diabo, diabo, diabo Que isso Eu fui muito idiota, eu não sei porque Eu fui numa marregada nessa água Ah, foda-se Então Tô com um negócio pra gastar, quero nem saber Finalizada A segunda fase do quarto mundo Vamos mais uma fase aqui pra esse episódio É isso aí Opa Beardown Beardown é uma que você foge de um urso gigante Ou não Ou que você corre com um urso Talvez seja correr com um urso É correr com um urso É... Essas fase aqui que eu sou bom de perder vida Ah, pelo menos peguei todas as caixas ali, né? É, sim Nessa fase aqui Você começa em algum momento Eu vou ter que apertar R1 e pular Pra dar um pulo mais longo Essa aqui é muita concentração mesmo Tô com os olhos Tô com os olhos do Madara aqui, ó Ah, perdi um Sou um animal Mas também até o Madara morreu E duas vezes, né? Ou três Parece que eu menti três, né? Morre muito esse garoto Play, 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 play Ó, agora foi E quando eu falo de reflexo Eu tô gastando, tá? Eu não acho que eu jogo bom, não Eu sou muito merda Jogo bom Jogo bem Ah, pulei muito demorado Mas ainda bem que acabei de pegar o checkpoint Porque eu tava achando que eles iam levantar Ah, quebrei a caixa com o bumbum Eu acho que peguei tudo Ah, é Tem que fazer uma coisa primeiro Eu vou pegar isso aqui Nossa, é pra sair? Porque se não foi naquela direção É... Porque eu quero ir na outra direção Porque eu sou um animal, na verdade Essa é a explicação Então, assim que você pisa nessa parte aqui Que eu acho que também dá a hora pra pular direto Mas eu sou medroso Você libera essa outra fase aqui Air Crash Mas eu só vou estar fazendo a parada dela no próximo episódio E eu vou finalizar esse episódio Na verdade, nem... Ih, caramba É, eu vou ter que vencer essa fase aqui Então, no próximo episódio Então, até o próximo episódio É nóis